E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser aquele tradicional cara a cara, né? Que a gente faz aí uma comparação entre as prováveis ou possíveis escalações do Cruzeiro e do seu adversário do dia, né? No caso, o Fluminense, que enfrentaremos nessa quarta-feira, nove e meia da noite lá no Mineirão. Coletivamente, o Cruzeiro faz um campeonato brasileiro bem melhor que o Tricolor Carioca até o momento, né? O Cruzeiro tem 14 pontos, o Fluminense apenas 6 e vale até pontuar um certo tabu, tá? Nos últimos oito jogos aí o Cruzeiro não venceu o Fluminense. Nosso último triunfo sobre eles foi na temporada 2018, uma vitória por 2x1 também pelo campeonato brasileiro. Tá na hora, hein, Cruzeiro? Mas antes de ir pro campinho, né, pra falar aí dessas prováveis escalações, tanto o Fernando Seabra quanto o Fernando Diniz tem muitos problemas na escalação, tá? As equipes estão longe aí do seu melhor momento e também da sua força máxima. Mas o Cruzeiro tem algumas boas notícias, o retorno do Matheus Pereira, por exemplo. Enfim, já falaremos sobre cada um dos jogadores. Só lembro que esse vídeo é feito com apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador aqui do canal, apoiador do Cruzeiro também, né, o nosso patrocinador master. A Betfair que tem uma oferta pra novos clientes de até 200 reais em aposta grátis. Pra isso basta entrar pelo link da descrição, fazer o cadastro que é super simples. O valor do primeiro depósito até 200 reais que você fizer, a Betfair dobra pra você. Essa oferta é pra novos clientes, mas a Betfair sempre tem ofertas e alternativas interessantes pra quem já é cliente cadastrado também, né. Tem lá a opção segure esta bolada, lá ele, né, que é uma forma de você apostar sem gastar o seu dinheiro, inclusive, tá? Você vai ali fazendo escolhas, né, de sim ou não normalmente, tá? E se você acertar 15 perguntas seguidas, você ganha 5 mil reais sem gastar um centavo sequer. E se você quiser fazer uma apostinha nesse jogo entre Cruzeiro e Fluminense, a vitória do Cruzeiro tá pagando 1,86, o empate 3,5, vitória do Tricolor Carioca 4,25. As cotações deixam claras aí, né, que o Cruzeiro é favorito pro confronto e a gente espera que consiga essa vitória, né, tá num momento melhor, jogando em casa também, que venha aí uma vitória do Cruzeiro. O que eu sempre acho importante lembrar, aposte, sim, aposte esportiva é muito legal se você fizer na moral pra se divertir. Pois bem, chegamos ao campinho aqui com as prováveis escalações de Cruzeiro e Fluminense. Eu tô gravando esse vídeo antes da divulgação de lista de relacionados, então, por isso mesmo, tem uma série de dúvidas, tá? Mas uma possível escalação do Cruzeiro. Tem o goleiro Anderson, a zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. Meio campo com volantes Lucas Silva e Ramiro, Matheus Pereira com um meia, Gabriel Verão e Robert nas pontas e o Arthur Viana no comando de ataque. E aí você me diz, que é isso, Emerson? Que escalação é essa? Tem certeza que vai ser esse time? Não, não tenho certeza, mas é uma possível escalação considerando as escolhas recentes do técnico Fernando Seabra e as opções que o Cruzeiro tem à disposição no plantel. Os jogadores que eu coloquei aqui, o Lucas Romero é titular do time absoluto, mas o Lucas Romero é dúvida nesse momento, tá? Problema físico, ele já jogou no sacrifício contra o Vasco, tem a possibilidade do Romero ficar fora do jogo. O Japa é uma alternativa pra esse meio campo, né? Podendo jogar na vaga do Lucas Silva, do Ramiro ou de um dos atacantes aqui, o Cruzeiro jogando com três volantes, isso é uma possibilidade. Assim como o Vitinho, que pode entrar pra jogar como volante, pode entrar pra jogar como meia pelos lados também. Eu diria que são os jogadores mais prováveis aí a estar nessa escalação. Talvez o João Pedro seja uma opção também, mas enfim, o Cruzeiro tendo problemas pra montar, especialmente o ataque. Lembrando que Juan de Neno e Rafa Silva estão lesionados, o Rafael Papagaio deixou o clube, foi jogar no futebol japonês, e o Caio Jorge, centroavante, que foi contratado, só poderá jogar depois do dia 10 de julho. Já o Fluminense aí do Fernando Diniz, goleiro Fábio, a zaga com Thiago Santos e Manuel, lateral direito Samuel Xavier, lateral esquerdo Marcelo. Meio campo com Martinelli e Lima de volantes, Renato Augusto como meia central, Marquinhos e Keno nas pontas, e Germancano como centroavante. Aqui também tem uma série de dúvidas na escalação do Fluminense, por exemplo, o Thiago Santos, que eu botei aqui como alternativa de zagueiro. Ele é volante, né? O Fernando Diniz já o utilizou como zagueiro em outras oportunidades, mas ele pode entrar na zaga, porque o Marlon, que tem jogado as últimas partidas, foi muito criticado, né? A partida dele contra o Atlético Goianiense, por exemplo, foi muito ruim. O Manuel deve entrar na vaga de titular, até pela ausência do Felipe Melo, tá? Então, por isso, essa possível zaga com Thiago Santos e Manuel. Samuel Xavier e Marcelo são os titulares nas laterais mesmo. O Martinelli volta depois de cumprir suspensão. O Lima, que pode jogar como meia, também pode jogar como volante. Na verdade, o Lima é uma espécie de coringa do Fernando Diniz, né? Porque ele pode ser volante, pode ser meia central, pode jogar aberto pelos lados. Ele já fez praticamente todos os papéis aqui na escalação, tá? Mas coloquei aqui o Lima como volante, justamente porque o Alexander, que pode ser esse volante também, é outro que jogou muito mal contra o Goianiense. O Renato Augusto, como camisa 10 aqui, é o mais provável pela ausência de Paulo Henrique Ganso, que tá suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo. O Marquinhos tem sido titular aqui na ponta direita mesmo, tá? O Keno é um ponto esquerda e o Germancano é centroavante. Aí tem até uma dúvida com relação ao John Kennedy, tá? O Germancano não tá vivendo aí uma grande fase. O John Kennedy poderia jogar no comando de ataque ou o John Kennedy pode jogar como um segundo atacante mais pela esquerda. Então, o Kennedy é opção pro Keno ou pro Kano. E eu não quis fazer nenhum tipo de piadinha, não são apenas alternativas. Então, eu vou tirar a galera da de fora aqui e vou ir nessas possíveis escalações aqui mesmo, tá? Deixando claro, né, que são possíveis escalações. Pode ser que tenha alguma mudança aqui, de acordo com o que a gente veja na escalação inicial das equipes, ok? Então, vamos lá, começando pelo gol. Anderson ou Fábio? É, no Campeonato Brasileiro atual, o Anderson tá se recuperando, né? Tem oscilado um pouco. Cometeu falhas importantes nos jogos contra São Paulo e Atlético Mineiro. fez alguns jogos importantes, inclusive salvou um ponto no duelo contra o Vasco. O Fábio tá catando bem, mas o Fábio comete alguns erros, especialmente na questão de saída do jogo com os pés, né? A saída de bola ali. Mas pra fazer o ofício de goleiro, acho que o Fábio é melhor que o Anderson. Não vamos ter muita discussão aqui, tá? O Fluminense começa ganhando aí o nosso cara a cara. Na zaga, Zé Ivaldo, Thiago Santos, João Marcelo e Manuel. Bom, lembremos que o Manuel de 2024 não é mais o Manuel dos melhores momentos. Ele ainda é um bom zagueiro, mas a idade chega pra todo mundo. O Thiago Santos é um volante de muita força, é um cara muito bom pra recuperar bolas, inclusive, né? Mas jogando aqui como zagueiro improvisado, sinceramente, acho que nenhum dos dois zagueiros do Fluminense leva vantagem, tá? E o Zé Ivaldo e o João Marcelo têm funcionado bem como dupla defensiva, né? Os caras têm feito uma boa temporada aí no Cruzeiro. Então, Thiago Santos e Manuel vão pra de fora, tá? Ganha a dupla de zaga do Cruzeiro. Na lateral direita, o Willian e Samuel Xavier. É até outra briga interessante. Samuel Xavier é um bom lateral, um cara que apoia bem. Mas eu acho que, tecnicamente, o Willian é um jogador melhor, tá? Então, nessa aqui eu dou vantagem para o lateral do Cruzeiro. E na lateral esquerda, o Marlon é um jogador que passou pelo Fluminense, inclusive, né? Não teve o melhor momento do mundo lá no Tricolor. Assim, o Marlon é um bom lateral. Inclusive, na parte defensiva, o Marlon é melhor que o Marcelo, né? Na questão de desarme e tudo. Mas aqui, gente, é um jogador bom e um craque, né? O Marcelo é um jogador de outro nível técnico, é outro patamar. Então, o Marcelo ganha na lateral esquerda. No meio campo, Lucas Silva e Ramiro. Convenhamos que é difícil achar uma dupla de volantes de adversário que perderia para essa dupla de volantes do Cruzeiro, especialmente com o ranço, né? Que a nossa torcida está desses dois jogadores, tá? O Lucas Silva não tem jogado bem. O Ramiro, quando entra, tem mostrado por que que é reserva. E mesmo o Martinelli e o Lima não estando no melhor momento de suas carreiras, né? Aqui ganha a dupla de volantes do Fluminense, tá? O Martinelli e o Lima são bons jogadores de meio campo. Matheus Pereira e Renato Augusto. É uma briga boa, né? O Renato Augusto foi um jogadoraço, assim. Já está numa fase mais final de carreira. Ainda tem muito recurso técnico, isso é inegável, né? A qualidade desse jogador é absurda. Mas o Matheus Pereira é um jogador que está no auge, provavelmente, o melhor meia do futebol brasileiro, tá? Então, aqui, Matheus Pereira ganha, Renato Augusto sai do time. Eu vou até deixar o Renato Augusto aqui, só para... Enfim, uma possibilidade que eu conjecturei aqui. Gabriel Verão ou Marquinhos? O Verão tem feito partidas absolutamente horrorosas. Está numa péssima fase. A cada vez que entra em campo, a gente não consegue entender como ele se envolve tão pouco no jogo, né? Então, aqui, nem precisava fazer muito para ganhar, viu? Marquinhos, Gabriel Verão sai do time. Marquinhos na ponta direita. Robert e Keno. O Robert é um jogador de muito futuro. O Keno é um jogador que tem uma trajetória no futebol interessante, né? Assim, o Keno ganha essa aqui por ficha de serviços prestados. Mas eu não contrataria o Keno para o Cruzeiro, por exemplo, tá? E eu, muito menos, abriria a mão do Robert. Só pensando numa projeção de futuro mesmo, tá? Acho que esse jogador tem imenso potencial, pode ser muito útil. E no comando de frente, o Arthur Viana, que pode fazer aí o seu segundo jogo como profissional, o primeiro jogo como titular, contra Germancano, né? E aqui, se for o John Kennedy, por exemplo, não muda nada. É vitória do atacante do Fluminense, tá? E o Arthur, tomara que tenha uma carreira brilhante, mas ainda não dá para comparar, né? Germancano é um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro nos últimos anos, tá bom? Então, o nosso, entre aspas, time ideal, combinando aí as possíveis escalações de Cruzeiro e Fluminense, fica bem desequilibrado. Com sete jogadores do Fluminense e apenas quatro do Cruzeiro, né? Fábio, Zé Ivaldo e João Marcelo, William e Marcelo, Martinelli, Lima, Matheus Pereira, Marquinhos, Keno e Cano. Uma possibilidade que eu pensaria aqui seria abrir mão de um dos pontas, né? O Keno ou Marquinhos para botar o Renato Augusto, porque tecnicamente é um jogador que subiria o nível, né? E o Keno e o Marquinhos não estão fazendo também uma temporada brilhante. Mas seria uma forma de encaixar dois meias, né? E o Matheus Pereira pode jogar aberto pela direita, como já mostrou em outras oportunidades, tá? Mas sem roubar, sem fazer nenhum tipo de ajuste, esse aqui seria, então, o 11 ideal, né? Para esse cara-cara de Cruzeiro e Fluminense. Ô Emerson, e se o Romero puder jogar? Bom, podendo contar com o Romero, eu até acho que o Romero ganharia aqui do Martinelli, tá? Ainda que não tenha feito os melhores jogos nas últimas semanas, eu acho que o Lucas Romero é melhor na função de primeiro volante do que o Martinelli, tá? Mas de resto, eu acho que é mais ou menos isso aqui. Cruzeiro levando vantagem na parte defensiva, mas as opções ofensivas do Cruzeiro estão devendo. Se gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Use os comentários aí para dizer onde você acha que eu errei, como ficaria o seu 11 ideal combinando aí essas possíveis escalações de Cruzeiro e Fluminense. Amanhã tem o vídeo de pré-jogo, né? Ali no final da manhã, início da tarde. E após o jogo, live, para a gente comentar o que ia acontecer no Mineirão. Esperamos que o Cruzeiro volte a vencer o Fluminense. Por hoje é isso. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!